Helder Wander Souza de Azevedo Costa nasceu a 12 de janeiro de 1994 em Luanda. É um futebolista profissional angolano que joga como médio atacante e extremo direito na seleção angolana e no estúdio de praia de Portugal. Helder Costa fez sua formação futebolística no Benfica e a 11 de agosto de 2012 Costa fez sua estreia profissional pelo Benfica B. A 25 de janeiro de 2014 Costa estreou-se na equipe principal do Benfica em uma partida da Taça da Liga contra o Geo Vicente. A 10 de julho de 2015 Costa foi anunciado como reforço do Mônaco por empréstimo de uma época. A 8 de novembro de 2015 Costa marcou seu primeiro golo pelo Mônaco na Liga Francesa na vitória do Mônaco contra o Bordeaux de 3-1. Costa fez a assistência do primeiro golo de Mbappé na Liga Francesa ao serviço do Mônaco. Costa jogou 28 jogos pelo Mônaco em todas as competições durante a época 2015-2016 e marcou 5 golos. A 29 de julho de 2016 Costa foi emprestado por uma temporada ao Wolverhampton da Inglaterra, na qual estreou-se a 6 de agosto. A 30 de janeiro de 2017 Wolverhampton comprou Costa por definitivo por um valor de 13 milhões de euros, cerca de 12 bilhões de quanzas. Após o pagamento, Elder Costa assinou por 4 anos. Na sua primeira época pelos Wolves, Costa fez 12 golos e 8 assistências. Na temporada de 2017-2018 Costa marcou 5 golos e fez 6 assistências, ajudando o Wolverhampton a se qualificar para a Premier League. A 29 de dezembro de 2018 Costa marcou seu primeiro golo na Premier League, na vitória do Wolverhampton contra o Tottenham por 3-1. Costa ajudou o Wolverhampton a alcançar o sétimo lugar na Premier League e a consequente qualificação à Liga Europa. A 3 de julho de 2019 Costa juntou-se ao Leeds United por empréstimo do Wolverhampton. Depois de conseguir qualificar o Leeds United para a Premier League, a 7 de julho de 2020, Costa foi contratado por definitivo por uma taxa de 15 milhões de euros, cerca de 14 bilhões de quanzas. Costa estreou-se na Premier League pelo Leeds United a 12 de setembro de 2020, na derrota de 4-3 contra o Liverpool. No jogo, Costa fez uma assistência. No jogo seguinte, Costa marcou dois golos na vitória do Leeds United sobre o Fulham por 4-2. A 31 de agosto de 2021, Elder Costa juntou-se ao Valencia de Espanha por empréstimo do Leeds United. E pelo Valencia, Costa realizou 27 jogos e fez duas assistências. Em agosto de 2022, Elder Costa assinou pelo Al Itihad Jeddah da Árbia Saudita. E na sua primeira época no futebol saudita, Elder Costa venceu a Liga Local e a Taça do Rei. A 30 de agosto de 2024, Elder Costa assinou pelo Estoril de Praia da Primeira Liga Portuguesa, clube onde atua atualmente. A 14 de outubro de 2018, Elder Costa estreou-se pela seleção principal de Portugal. Na vitória de 3-1 contra a Escócia, Elder Costa marcou um golo na estreia. Em 2020, Costa decidiu trocar de nacionalidade desportiva de Portugal para Angola. A 12 de novembro de 2022, Costa fez sua estreia na seleção angolana no empate de 2-2 contra o Egito. Costa marcou o primeiro golo no encontro e tornou-se o único jogador na história do futebol mundial a marcar na estreia de duas seleções diferentes no século XXI. Elder Costa é considerado por muitos o Moisés da seleção angolana, por ter influenciado, direta ou indiretamente, vários jogadores angolanos que militam na Europa a representarem os palancas negras. Mas para si, Elder Costa é mesmo o Moisés da seleção angolana? Comente! Peço o favor de nos ajudarem a crescer subscrevendo ao nosso canal do YouTube e seguirem as nossas páginas do TikTok e Instagram.